Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer a instalação da chapa de policarbonato em cima de uma estrutura. Você que já possui uma estrutura na sua casa, madeira, ferro ou alumínio, você poderia estar utilizando a mesma estrutura e só faria o revestimento em cima da chapa de policarbonato. Aqui a gente fez uma simulação para vocês, uma estrutura de ferro. Em cima do Skylo, você colocaria a fita neoprene em cima, que ela ajuda na vedação e no impacto. Aquela chuva de granizo com muito barulho, então ela acaba batendo na parte de cima da chapa e ela ajuda esse impacto, esse barulho. Então o acústico dela não vai ficar aquela coisa seca, ela vai ajudar. Então aqui a gente tem a estrutura. Aqui como eu mostrei aqui para vocês agora, aqui é uma chapa de policarbonato alveolar de 10 milímetros. A gente tem a opção também de 6 milímetros. Essa aqui é uma chapa de limpa camada, todas tem proteção V. A linha de policarbonato de 6 milímetros, a gente tem a opção bronze, fume cristal, todas com proteção e garantia. Também temos a linha colorida. Aqui eu vou mostrar para vocês, a chapa de 10 milímetros, tripla camada. Essa aqui é a cor bronze. A qualidade da chapa. Aqui seria o perfil de fixação que vai em cima da chapa. Aqui é uma borracha que se chama gacheta. Ela ajuda na vedação que vai em cima da chapa. Então nós temos a linha preto, branco, bronze. Também temos a linha natural. Aqui tem o perfil H que é colocada para fazer emenda da chapa. A gacheta não dá no meio do caibro, ela cai fora. Então é colocado esse perfil H, onde você coloca a chapa de um lado e do outro. Então ela é transparente, então ela não aparece muito. O bom é sempre fazer a emenda em cima do caibro, para não ficar aparente essa emenda. Mas o pessoal, às vezes, quer fazer aproveitamento de material e utiliza esse perfil H. Temos a linha também compacta. Você pode aqui bater com o martelo, com alguma coisa assim, ela não vai quebrar. Ela tem proteção também de radiação, de outra violeta. Então se estiver com chuva de pedra aqui, ela garante. Então durabilidade, amarelamento, chuva de granizo, 10 anos contra ressecamento. Então são sapas de boa qualidade. Então a gente também tem na opção de cristal, bronze e leitosa. Aqui a gente tem os parafusos. né? De vários tamanhos. Tem essa borracha de vedação. Ela também tem uma arruela aqui, para não entrar dentro do perfil. Né? Isso aqui é para ferro e alumínio. A gente tem aqui a ponta ungiva, tá? Que é para madeira. Ela já cura o alumínio também e fixa na madeira. Essa aqui ela já vem com a broca na ponta. Então, praticamente, para fazer uma instalação não precisa de muita coisa. Você precisa de um estilete, uma trena, uma parafusadeira. O bom que seria uma parafusadeira bateria, né? Porque às vezes está no alto lá, a fiação às vezes atrapalha, né? Então não precisa ser uma profissional, pode ser uma hobby, né? É isso, praticamente isso. Hoje eu vou explicar para vocês aí como está lá. Então aqui a gente já tem uma estrutura, certo? A gente vai colocar a chapa em cima. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, é uma fita de alumínio. Ela é para tampar a parte da frente da chapa, para não entrar sujeira, tá? A gente tem um bicho ali. Às vezes fica aquele limo na ponta, né? Porque o pessoal não coloca essa fita de alumínio, né? Então, ela é colocada na ponta, né? Se entrar água ali, alguma coisa, ela não vai entrar dentro dos alvéolos, né? E não vai deixar lima, aquela sujeira, né? A parte de cima ali é colocada uma fita porosa, tá? Para transpirar. Então, vamos supor, choveu. Aí caiu a água da chuva, né? Aí deu aquelas gotículas de água, né? Ela suou. Então, bateu o sol, ela é obrigada a transpirar, né? Então, aquele vapor de água, né? Que ficou aqui dentro dos alvéolos, ela tem que sair. Então, ela vai sair nessa fita porosa, né? Então, ela já vai ajudar a não deixar a bicho também entrar, né? E também ela é feita para fazer essa oscilação de temperatura, né? Então, para deixar a chapa sempre sequinha, então o vapor vai sair nesses poros aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A fixação em cima do calabro. Aqui você já tem a estrutura, né? Ou você pode... Já tem a estrutura, ou você vai fazer a estrutura, né? Você vai escolher o que é melhor para você, né? A gente é perto de mar, né? A gente indica alumínio, né? E quando não é perto de mar, madeira, ferro aí, você também pode estar utilizando, né? Então, a gente jogou a chapa em cima, né? Lembrando que a chapa, a gente tem 2,10 metros de largura e de comprimento. Ela é 6 metros, tá? Ela é uma chapa bem grande. Também a gente vende a metade dela, que é 1,5 por 6, né? Que a gente, o pessoal precisa de mais um pedaço, né? Então, para não comprar a chapa toda, temos a outra parte. Então, aqui a gente tem a chapa em cima da estrutura, tá? Lembrando, já foi colocada a fita neoprêmica em cima. Aqui seria o perfil que é colocado em cima de cada barrote, né? Para fazer a fixação dessa chapa. Então, aqui já tem um pré-furo que eu já deixei pronto, tá? Aí vai os perfis em cima, tá? Aí tem essa parte aqui, ó. Que é o perfil, o perfil é colocado tanto na parte da frente, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, o perfil é colocado aqui na parte da frente, ó. Então, você pode fazer a estrutura, colocar ali no final, ali, tá? Ou você já colocar a chapa em cima, já pode colocar o perfil. Depois só vai fazer a fixação em cima com o trapézio. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Ela tem uma pingadeira, ó. Ó. Ela tem uma pingadeira aqui, ó. De alumínio, né? Então, a água vai... Vai cair, vai escolar a água aqui, vai cair para frente e vai dar essa pingadeira aqui, né? Então, se você colocar o perfil invertido, vai ficar liso, né? Então, tem que ter essa pingadeira na parte de baixo, né? Então, você colocou o perfil aqui, na parte da frente. Vem com outro perfil também, coloca na parte de trás, né? Às vezes, a pessoa coloca isso aqui, gente, a parede, né? Aí faz a vedação com silicone PU, né? Aquele emborrachado. Só que eu vou mostrar mais ou menos aqui para vocês como instalar a chapa. Então, jogou a chapa em cima da estrutura, né? Botou os perfil tanto na frente como atrás. A lateral também, esteticamente, você pode colocar. Tanto de um lado como no outro, né? Até para proteger alguém bater e não danificar a chapa, né? Então, ela serve para proteger, né? Você vem com o perfil em cima, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Fiz um pré-curo, né? Ó. Então, você não aperta muito para não amassar o alumínio. Então, você já colocou um autobrocante. O brocante, você coloca em 30 em 30 centímetros. Fazer a fixação dele. Consumou que essa barra tem 6 metros, né? A cada 30 centímetros, você fixa com o parafuso autobrocante. A mesma coisa, vamos lá para o segundo caibro, tá? Você pode estar em cima dessa estrutura, né? Em cima desses perfil e estar parafusando, né? Por isso que eu falei para vocês que é bom a parafusadeira de bateria, né? Ó. Aqui, como eu já tenho a estrutura pronta, né? Eu estou tentando encaixar no mesmo buraco, tá? Mas é só colocar o parafuso em cima do perfil que ele vai furar, tá? Tem uma broca aqui na ponta, né? Você vai colocar em cima do perfil para fazer a furação dele. Ó. Então, é isso, pessoal. A gente fez a fixação dos perfil em cima da chapa, né? Aqui, a gente fez a simulação dos barrotes, mostrando para vocês a estrutura, né? É isso, ó. Aí, aqui, mostrar para vocês, vamos supor que a estrutura é assim. A gente deixou aqui uns 15 centímetros, né? O pessoal, às vezes, deixa a estrutura bem perto aqui da ponta. Aí, acaba molhando e acaba apodrecendo a madeira, né? Então, às vezes, é bom dar esse recuo, deixar essa aba, né? Ó, essa aba um pouquinho para fora. Tanto na frente como nas laterais, tá? Vou mostrar aqui a parte de baixo da estrutura, ó. Então, a pessoa que olhar na parte de baixo vai ver assim, ó. Tá? Aí, eu vou mostrar aqui para vocês a pingadeira, ó. Tá? É isso, pessoal.